A produção de grãos do Brasil deve crescer mais de 36% nos próximos 10 anos. Uma notícia muito boa para o agronegócio brasileiro. Os números são do estudo de projeções do agronegócio Brasil, feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, em Brapa e pelo Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. Segundo o estudo, a produção de grãos no Brasil deverá aumentar 36,8% nos próximos 10 anos, chegando a um total de 370 milhões e 500 mil toneladas na safra 2031-2032. Esse número corresponde a uma taxa de crescimento de 2,7% ao ano. Algodão, milho de segunda safra e soja devem continuar alavancando o crescimento da produção de grãos. Ainda de acordo com o estudo, o mercado interno, os ganhos de produtividade e as exportações deverão ser os principais fatores desse crescimento nos próximos 10 anos. O estudo ainda aponta que a área de grãos deverá crescer nos próximos 10 anos cerca de 17%, o que corresponde a cerca de 1,6% de crescimento anual. As projeções de grãos referem-se aos 16 produtos pesquisados mensalmente pela Conab, como parte de seu levantamento de safra. Entre eles estão o algodão, amendoim, arroz, aveia, feijão, milho, soja e trigo. O estado do Mato Grosso deve liderar a expansão da produção de milho na próxima década. A produção deve passar de 41,6 milhões de toneladas na safra 2021-2022 para quase 57 milhões de toneladas em 2031-2032. Na soja, destacam-se como líderes de expansão da produção os estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Ainda segundo o estudo, a produção de carnes deverá passar de 28,4 milhões de toneladas em 2021-2022 para 35 milhões de toneladas no final da próxima década, um aumento de 23%. O maior aumento de produção deve ocorrer na carne de frango, 25,6%, carne suína, 29,1% e carne bovina, 14,9%. De acordo com o estudo, esses percentuais podem ser ainda maiores, tendo em vista o aumento da procura por proteína animal.